O homem acorda e se vê dormindo com um leopardo. Acontece que apenas meia hora atrás o homem estava dormindo em sua barraca, mas no momento seguinte ele sentiu uma sensação calorosa em cima da cabeça. Era como se ele estivesse dormindo em um travesseiro que se aquecesse. O homem estava prestes a se levantar para verificar, mas depois vira a cabeça e encontra o olho do leopardo. O homem estava com muito medo de se mover. Ele virou a cabeça e voltou a dormir. Felizmente, o leopardo ficou acordado até tarde da noite. Ele não prestou atenção. O homem, vendo que o leopardo havia adormecido novamente, o homem ficou aliviado, embora o homem parecesse calmo do lado de fora. Mas por dentro, ele estava em pânico, porque dormia em um travesseiro de couro como esse. Qualquer um teria feito xixi em suas calças de medo.